Instruções Psicofônicas Chico Xavier, Diversos Espíritos 61. Justiça Em nossa reunião da noite de 12 de maio de 1955, conduzido por nossos benfeitores espirituais, comunicou-se no grupo O Irmão, que ficamos conhecendo por José Augusto, médico parricida que foi na terra. A sua história comovente exalta a justiça e nos convida à reflexão. Amigos, frequentando-vos o círculo de preces, ofereço-vos, meu caso, como elemento de exaltação da justiça. Inútil dizer que não passo de pobre, sofredor, desencarnado, procurando a paz consigo mesmo. Antigamente, eu era um médico ocioso e, por isso, infiel ao mandato que o mundo me conferira. Filho de pais endinheirados, Muito cedo perdi, minha mãe, que a morte nos furtara ao convívio, passando assim a condensar todas as atenções do meu progenitor, que se desvelava por ver-me feliz. Em razão disso, ainda depois de meu casamento, residíamos juntos. E ele, devotado, embalou-me os três filhinhos no regaço afetuoso. Vivíamos em paz. Entretanto, a preguiça conduziu-me ao hábito do jogo em noitadas alegres. E, porque me fizera sanguessuga da fortuna paterna, dissipando-a, deixei que a ideia do parricídio me aflorasse a cabeça. Meu pai era um velho hipertenso, e a morte dele investir-me ia na posse de volumosa herança. Alimentei, assim, o propósito de assassiná-lo discretamente. Sem qualquer escrúpulo moral, tocaiei a oportunidade, como a fera vigia a ocasião de atirar-se sobre a presa. Certa manhã, o velhinho caiu desamparadamente no chão, quando tentava consertar nosso grande relógio de parede, ferindo-se num dos pulsos. Por muitos dias, ataduras, marcaram-lhe o braço escoriado, e, dando pasto à crueldade, considerei que o ensejo havia surgido. No momento em que se queixava de vertigens, não titubeei, apliquei-lhe um soporífero, e, depois de longo entendimento sobre saúde, conduzi-o ao banheiro para a sangria que seu estado orgânico recomendava. O doente obedeceu sem qualquer relutância. Esperei que os seus nervos se amolgassem, e, assim que ouvi, amolentado, abri-lhe as veias. Meu pai, contudo, lendo-me a perversidade no olhar, embora semivencido pela ação do anestésico, ainda encontrou forças para dizer aos meus ouvidos, não me mates, meu filho. Não obstante, excitado, na condição de médico, preparei-lhe o cadáver, recolocando as ataduras. O remorso, porém, passou a subjulgar-me. Não inspirei a mínima desconfiança aos que me cercavam, quanto ao meu inqualificável delito. No entanto, minha vida modificou-se, reconhecendo que o criminoso vive preso mentalmente ao local do crime, senti-me algemado ao banheiro fatídico. Obsidiado por aquela dependência de nossa casa, a maneira de louco, dias e noites agarravam-me a ela, ouvindo meu pai, rogando-o penosamente, não me mates, meu filho. Anotando-me a demência, por dois anos consecutivos, minha família recorreu, de balde, a colegas distintos, a orações, a socorros morais e físicos. E, justamente, ao se decidir o inventário que me entregaria o espólio valioso, eis que, a banhar-me, sofro a ruptura do aneurisma que me impôs a desencarnação. Qual acontecerá meu pai, também eu me despedia do corpo, num banho sanguinolento. O remorso, martelando-me o crânio, percutira dolorosamente sobre o coração, abreviando-me a partida, sem que eu pudesse tocar a riqueza obtida por minha insânia perversa. concluí que disputara simplesmente o inferno emoldurado de ouro, porque não posso descrever-vos o tormento a que me submeti sem remédio. Narrar-vos minha desdita é impraticável na palavra humana. Todas as grandes comoções jazem imanifestas no espírito, porque a palavra na terra é apenas um símbolo limitado que nunca define os grandes estados do coração. emaranhei-me no tempo, sem saber calculá-lo. Continuava eu no banheiro, sanguinolento, ou ele perseverava dentro de mim, formulando semelhante pergunta a mim mesmo, prosseguia fitando meu pai na água vermelha e ouvindo-lhe a súplica inovidável, não me mates, meu filho. Em vão, procurei fugir de mim mesmo, aniquilar-me, morrer de novo ou asilar-me no inferno idealizado pela teologia católica. Porquanto as cinzas inexistentes do nada ou as chamas exteriores seriam bençãos, confrontadas com o martírio que me vergastava a consciência. Minha própria imaginação atormentada era meu cárcere. E, desse ergástulo, meu pensamento extravasava, dando forma a criações de meu remorso em padecimento remissor. Um momento apareceu em que mãos piedosas me trouxeram a oração. Há quase três anos, partilho-vos as preces e estudos e ouço-vos a palavra de consolação e socorro. Junto aos aflitos e desesperados, delinquentes e suicidas, loucos e enfermos, obsidiados e obsessores, que saíram da carne pela porta falsa do desequilíbrio e da ilusão e de cada apontamento regenerador, retirei os fios com que teci a minha túnica de apaziguamento e renovação. Tenho aprendido a humilhar-me e a esperar. Procuro converter o arrependimento tardio em oração oportuna. E, quando algo pude rogar aos nossos amigos, pedi a felicidade de rever minha vítima a fim de mendigar-lhe perdão. Sempre supus que meu progenitor me odiasse e que o pensamento dele me perseguisse, reclamando punição e vingança. Entretanto, nossos instrutores fizeram-me reconhecer que eu não era castigado senão por mim mesmo, que a imagem de meu pai agonizante no banheiro terrível era a fixação de minha alma no quadro íntimo que o meu pensamento vitalizava em remorso constante. Amparado pelos amoráveis benfeitores de nossa vida, fui reconduzido à presença daquele para quem eu fora objeto de imensa adoração. Ó mistérios divinos da sabedoria celestial, penetramos vasto gabinete de um gerente de indústria e ali, depois de tantos anos, encontrei meu pai em posição semelhante àquela em que nos despedimos. Era o mesmo homem na madureza física, aureolada agora pela experiência do trabalho incessante, a lhe brilhar os olhos lúcidos. E, acima da fronte encanecida, destacava-se antigo retrato a óleo, o meu retrato. Meu velho progenitor havia renascido da união conjugal de um dos meus filhos que, sem fortuna material, já que o fora substituído em casa por um homem tão viciado e devasso quanto eu havia sido, aprendera na rude escola do esforço pessoal a conviver com o trabalho digno. Na ordem terrena, transferira-se meu pai à condição de meu neto. Num relance, apreendi-lhe os pensamentos. Sentia por mim carinhosa atração e inexprimível amor. desejaria ter consigo o avô que supunha desconhecer. Afeiçoara-se-me a efígie e respeitava-me o nome. Orava por minha paz no mundo das almas e envolvia-me à presença com irradiações de infinita ternura. Ah, o pranto jorrou-me em catadupas de alegria e gratidão. Quis atirar-me em seus braços e renascer na fonte consanguínea que lhe fecunda o campo familiar. Essa aventura seria, porém, agora, demasiado sublime para quem se fez tão infortunado, mas ser-lhe-ia servo fiel. Ressurgirei no mundo entre aqueles que lhe obedecem a orientação. Poderei engraxar-lhe os sapatos, preparar-lhe a mesa e chamá-lo meu senhor. Isso constituirá, graças a Deus, a minha felicidade maior. Amigos, que desfrutais ainda na carne o tesouro divino do conhecimento com Jesus, considerai a riqueza que vos felicita o caminho e, pelo muito que convosco tenho recebido de nossos benfeitores, peço ao Pai Celestial nos proteja e abençoe. José Augusto José Augusto amigo espiritual não identificado. Tudo é Augusto e é , visite jogue sua rosto ou ou ppeda ou luna e ou ou olha e ou 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 Obrigado.